E essas alavancas, eu aconselho todo mundo ter um par, um par, na verdade é o meu par, né? Um trio. Um par que é um trio, beleza? Eu aconselho vocês terem um par que é um trio, que seria essas três aqui, tá? Elas são ótimas pra você fazer remoção de ápices radiculares, remuniscências radiculares, sabe aquela raiz que tá assim, ó? E aí você tira toda essa parte, mas ficou essa partezinha aqui pra trás, você consegue buscar com esse ganchinho, que ele é bem fininho, a rei de brink. Rei de brink, não sei falar esse nome, mas é rei de brink. Você consegue buscar o remuniscente e ele pula pra cima, assim, você consegue realmente trazer ele, né? E remover com mais facilidade. Além de ajudar bastante, eu uso elas muito pra poder fazer terceiros molares horizontais. Você consegue, com essa pontinha, entrar bem no meio da furca das duas raízes, que normalmente tá assim, né? Mesial e distal, tá assim, uma pra cima ou pra baixo. Aí você coloca no meio da furca e vem trazendo. No que você faz esse movimento, ela já solta. Então ela é muito boa, eu gosto bastante dessas head brinks. Conselho você ter pelo menos um trio e buscar usar pra ver se você consegue, né, ter um bom uso dela. Se você não tiver um bom uso, você manda um direct pra mim e me vende, que eu compro. A gente compra usado, claro, né, usado. Mas a gente compra, não tem problema não. Ela é muito boa, vale a pena você ter um trio. Você vai perceber que quando você estiver com problemas, você vai lembrar dela. Você vai lembrar dela.